Mesmo tendo 12 horas de tela nas versões estendidas, ainda assim não foi tempo suficiente para mostrar todos os personagens de Tolkien na trilogia cinematográfica de O Senhor dos Anéis. Muitos personagens ficaram de fora da trilogia de Peter Jackson, e no vídeo de hoje conheceremos 5 desses personagens. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro Fale Amigo e Entre. No vídeo de hoje conheceremos 5 personagens que ficaram de fora da trilogia cinematográfica de O Senhor dos Anéis. Vale lembrar que não foram apenas 5 personagens que ficaram de fora, eu pretendo fazer outros vídeos trazendo os personagens que não mencionarei nesse vídeo. O primeiro personagem que causou mais polêmica entre os fãs de Tolkien por não aparecer nos filmes é o Tom Bombadil, talvez o personagem mais enigmático dos livros. Ele aparece em pelo menos 3 capítulos de A Sociedade do Anel. Os hobbits foram salvos por Tom quando estavam indo do condado para Bree. Tom os salvou do velho salgueiro e os hospedou em sua casa na Floresta Velha. Tom Bombadil é muito polêmico por pelo menos dois motivos. Primeiro é que ele disse que é mais velho da Terra, que já estava lá antes do rio e das árvores e dos elfos irem para o oeste, até mesmo antes dos mares serem curvados. Era conhecido por ser mais antigo que os antigos e chamado de mais velho e sem pai. E o segundo motivo, quando Tom hospedou os hobbits em sua casa, chegou a usar o um anel que não teve feito nenhum sobre ele. O velho Tom não ficou invisível e também não demonstrou interesse nenhum em ficar com um anel, devolvendo-o para Frodo logo em seguida. Fora que Tolkien escreveu pouco sobre esse personagem, que virou um mistério. Existem muitas teorias sobre Tom, que ele é um Ainur, um ser angelical, ou que ele é Eru Ilúvatar, Deus, ou até mesmo que ele é o próprio Tolkien. Fato é que sentimos muita falta de Tom Bombadil nos filmes. E a segunda personagem é Frutadouro, a filha do rio. Ela é esposa de Tom Bombadil e a anfitriã de sua casa. Os hobbits ficaram encantados ao ver a bela senhora Frutadouro e se deliciaram com sua bela voz e comida também, né? Assim como nosso querido Tom, Frutadouro é uma personagem extremamente misteriosa. Talvez Peter Jackson sentiu que tanto ela quanto Tom Bombadil mereciam maior destaque nos filmes ou nada. No final, ele optou por nada. E ainda na Floresta Velha, temos o nosso terceiro personagem que foi engavetado. Eu já falei um pouco dele anteriormente, é o Velho Salgueiro. Pouco depois de partir do condado, os quatro hobbits passaram pela Floresta Velha e Merry e Pippin foram capturados pelas raízes do Velho Salgueiro para desespero de Frutadouro e Sam, que gritando foram ouvidos e socorridos por Tom Bombadil, que colocou o Velho Salgueiro para dormir. Não é dita a espécie desse personagem, mas especula-se que ele pode ter sido um ente que se tornou semelhante a uma árvore ou possivelmente um Huorn, já que a Floresta Velha era originalmente parte da mesma floresta que Fangorn, onde ainda habitavam os Huorns. Embora o Velho Salgueiro não tenha aparecido no primeiro filme, uma cena muito semelhante foi incluída na edição estendida de As Duas Torres, onde Merry e Pippin são engolidos por uma árvore na Floresta de Fangorn e foram salvos por Barbárvore. Nesse caso, poderiam ter incluído o Velho Salgueiro no lugar e filme certo, né? Se bem que se fizessem isso, teriam que incluir Tom Bombadil e Frutadouro também. E o nosso quarto personagem cortado da trilogia cinematográfica é o elfo Glorfindel. Na verdade, ele foi substituído por Arwen. Calma, nos livros, Aragorn não se casa com Glorfindel, não. É que na cena principal que Glorfindel aparece nos livros, colocaram a Arwen no lugar dele. É aquela cena que acontece após Frodo ser ferido pela lâmina Morgul e está se transformando em um espectro, então Arwen aparece e cavalga com ele pra Valfenda pra seu pai o curar ou pelo menos amenizar o ferimento. Nos filmes tem toda aquela tensão dos cavaleiros negros perseguindo Arwen e Frodo, né? Pois é, na verdade era pra ser Glorfindel. Ele também fez parte do conselho de Valfenda e sugeriu que um anel fosse enviado por sobre o mar ou destruído. Glorfindel foi um Elfo que viveu na Primeira Era, chegou a morar em Gondolin e foi durante a Queda de Gondolin que ele lutou sozinho contra um Balrog e o derrotou, mas também acabou morrendo. E esse é um caso de reencarnação na Terra-média, ou seja, o Glorfindel que aparece na Terceira Era durante a Guerra do Um Anel é um ser reencarnado. Ele foi enviado pelos Valar como um emissário, assim como os Magos. Ele era um Elfo muito poderoso, tendo seu poder equiparado ao dos Maiar, que é a classe de Sauron, Gandalf, etc. Por mais interessante que seja Glorfindel, acredito que a ideia de não incluí-lo nos filmes foi dar a Arwen um papel cinematograficamente mais significativo. E também economizou um pouco de tempo, reduzindo o número de apresentações de personagens. E o quinto personagem, na verdade é uma dupla, então temos um personagem bônus, são os gêmeos Eladan e Eurohir, filhos do meio-elfo Elrond. Essa não é a pronúncia muito correta dos nomes deles, mas eu achei melhor a portuguesar pra não dar um nó na minha língua. Nos livros, eles abriram caminho pra sociedade antes de partirem de Valfenda e mais tarde viajaram ao lado da Companhia Cinzenta, que era formada pelos Guardiões ou Caminheiros do Norte. Eles desempenharam um papel importante na Guerra do Anel, pois participaram de várias batalhas. Inclusive transmitiram a mensagem de Elrond sobre as sendas dos mortos a Aragorn, para ele recrutar aquele exército trevoso, mas muito eficaz. Seria muito legal ver os gêmeos em ação nas batalhas, infelizmente não rolou, talvez nosso amigo PJ achou que não caberiam tantos personagens assim nos filmes. Quais desses cinco ou seis personagens vocês gostariam de ter visto nas telonas? Deixe sua opinião nos comentários. Como eu falei no começo do vídeo, não foram apenas cinco personagens que ficaram de fora. Eu pretendo fazer outros vídeos trazendo os personagens que não mencionei nesse vídeo. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. A única coisa que o Gandalf está te lembrando é de deixar um joinha aí. Você não vai querer decepcionar nosso velho amigo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí